Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui, nós iremos falar de lives, shorts, a aba da comunidade e os vídeos longos, ok? O porquê desse vídeo? Bom, muitas pessoas, referente a vídeos que eu fiz antigamente, não têm coragem ou não querem criar um canal para postar shorts, shorts, vídeo longo, usar a aba da comunidade, tudo no mesmo canal, porque ela tem medo de estragar o algoritmo, tá bom? E sim, no passado eu fiz um vídeo sobre isso, de como os shorts influenciavam negativamente no seu canal. Então o cara tinha um canal que estava indo muito bem, o exemplo mais clássico é o do Felipe Neto, e os shorts dele não foram tão bem e aí o alcance do canal principal dele, dos vídeos longos, caiu também. Então, quem utilizou os shorts naquele primeiro momento, sim, teve um impacto mesmo nos vídeos longos, tá bom? Isso aconteceu, é um fato aqui da plataforma, que muita gente não quer falar, mas isso aconteceu. E a gente hoje tem muitas formas de produzir conteúdo, nós temos muitas formas. E eu acho que seria um erro você ter um canal de vídeos longos, onde você não aproveita as lives, a aba da comunidade, os shorts, tudo em um canal só. Eu acho que hoje em dia não faz mais sentido fazer essa separação de canais, tá bom? E a gente vai falar disso de uma maneira bem mais profunda nesse vídeo de hoje. Bom, então a história já nos demonstrou que o algoritmo dos shorts, quando ele foi lançado, ele utilizava os vídeos longos como uma referência. Então o cara que tinha muita visualização no vídeo longo, aquele algoritmo identificava que ele teria muitas visualizações também no short. Só que o público do short e do algoritmo do vídeo longo era diferente, o público era diferente, o algoritmo era o mesmo, só que com públicos diferentes. Por isso que não funcionava tão bem, as pessoas tinham milhares, milhões de views em vídeo longo, só que no shorts não ia tão bem. E consequentemente, como o algoritmo era o mesmo, prejudicava a entrega dos próximos vídeos longos que ela iria fazer, tá bom? Isso aqui, sim, teoria da conspiração, mas foi o que eu vi e muitos de vocês também viram isso. Isso aconteceu, tá bom? Mas nada oficial do YouTube, beleza? Só que hoje tem uma diferença, que é o que eu vou explicar pra vocês. Os canais são individuais, então considere que você tem quatro canais diferentes dentro do seu próprio canal, beleza? Vamos lá. Abri aqui um canal que utiliza quase todas as maneiras de produzir conteúdo pro YouTube, é o canal do Pablo Marçal, tá bom? Nesse canal aqui, é importante que você considere que eu tô analisando de maneira técnica, tá? Não tô falando do cara que é dono do canal. Esse canal aqui, ele produz lives no ao vivo, ele tem a aba da comunidade, ele tem shorts e ele tem vídeos longos, tá bom? Então, aí aqui é o primeiro ponto importante. Lucas, você disse que cada canal, dentro dele tem mais quatro canais. Isso mesmo. Cada canal do YouTube, dentro dele tem mais quatro canais. Cada um com um algoritmo individual. Coisa que não existia num passado recente, mas que existe agora. E olha que coisa interessante. A gente pega aqui a média de views dele, de vídeo longo, dá em torno de 40, tem uns que dão 13, 30. Tem um que explodiu aqui, foi um vídeo longo pra caramba, basicamente um podcast que deu 200 mil, mas fica aqui em torno de 40 mil, 30 mil. Vídeo longo. Quando você vai pro short, 17 mil, 26 mil, 12 mil, 15 mil, tem uns que explodem, 300 mil, mas ele tem uma média aqui de 14, 15 mil, certo? Então, você já vê que a quantidade de views é diferente. Sim, porque o público é diferente, beleza? Quando você vai pra live, 200 mil, aí ele tem uma de 26, uma de 30, 24, 27, 20, 19. Muito parecido com o conteúdo, com o número de views dos shorts. Mas o que você tem que entender sobre tudo isso? Você tem que entender que esses números, eles não são recomendação de um mesmo algoritmo. Tá bom? Não é a mesma máquina, não é a mesma IA que envia essa parada pro mesmo público. Um exemplo, tem canais que eu assisto que são só de shorts. Eu nem recebo os vídeos longos daquele canal. Eu só recebo o conteúdo de shorts. Às vezes o YouTube ainda me manda vídeo longo de um canal desse. Só que eu acho que o short do cara é legal e eu não acho que o vídeo longo dele é legal, nem a live dele é legal. E é isso que você tem que entender. Que não tem mais problema você postar vários tipos de conteúdo dentro do seu próprio canal. Se os conteúdos forem bons, você vai crescer esses quatro canais que estão dentro do seu de qualquer forma. E se o seu short é muito ruim e o seu vídeo longo é muito bom, você vai crescer o vídeo longo independente. O seu canal vai crescer independente de você fazer um tipo de conteúdo ruim pra shorts ou pra lives. Porque o seu conteúdo do vídeo longo é bom. Certo? Então as coisas, elas não estão todas amultuadas. Por mais que dentro do YouTube você não consiga fazer essa separação de maneira intuitiva. Dentro do YouTube é uma bagunça. Você só olha visualizações e... Sei lá, tipo, não importa muito. Mas não. Você consegue analisar as coisas de maneira independente. Elas têm que ser analisadas de maneira independente. E um outro canal aqui fala sobre criptomoedas que é o Caio Garé. Ou Caio Gareca, né? Pros íntimos. O Caio Garé, quando você pega aqui o ao vivo dele, que é o que ele mais faz, que são as lives, quase todo dia. Ele tem duas mil views nas lives. Toda live dele bate duas mil views. É a média dele. Se você joga shorts, ele nem faz. Se você joga pra vídeos longos, dificilmente um vídeo longo dele passa das duas mil visualizações. Nem chega nas mil visualizações. O que que significa? Que o público dele já acostumou que o conteúdo dele é o ao vivo. São as lives. Inclusive ele tá fazendo uma live agora. Então, qual que é o foco aqui? Ele, basicamente, tá acostumando o público dele a assistir as lives. O público dele pode assistir uma live e depois pode ver um vídeo longo? Pode. Mas entenda que são pessoas diferentes. As pessoas que gostam muito de assistir live, elas ficam quatro, cinco horas por dia vendo as lives e podcasts. Pessoas que gostam de vídeos curtos, assistem 300 vídeos curtos em um dia. Pessoas que gostam de vídeos longos, assistem 10 vídeos longos de 10 minutos por dia. Então, vocês entendem que tem diferença entre os públicos porque cada pessoa funciona de uma maneira diferente. E cada criador de conteúdo tem que deixar meio explícito e claro de que forma ele quer entrar na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu acredito que o Caio e várias outras pessoas que façam lives, que não é o meu caso, então eu não faço live. Mas eu acredito que eles têm um horário específico pra fazer as lives. Então, pensa. Além de o cara gostar de live, você tem que acertar o horário que a maioria das pessoas estão online. Porque a maioria das pessoas gosta da live ao vivo, né? Porque é live, ninguém gosta de assistir uma live gravada. Inclusive é porque você não pode interagir. Então, tudo isso tem que ser analisado de maneira individual. Então, olha que louco. Às vezes você prefere postar vídeos longos ao meio-dia. Só que se você fosse um cara que criasse lives, ou se você cria lives também no seu canal, provavelmente você não vai querer o horário do meio-dia, dependendo do seu nicho. Porque a maioria das pessoas está no trabalho. Olha que coisa louca. Então, são coisas que têm que ser analisadas de maneira diferente. Bom, outro exemplo de canal, que pra mim é o melhor canal de shorts que existe na face da Terra, é o Mabio. O Mabio, quando você olha a média de views dele, de vídeos longos, cara, é muito estranho. Tem 40, 120, tem... A outra aqui também tem 40, 90, 190, 120, 200. Quando você vai pra shorts, que é o melhor canal de shorts do mundo, cara, 2 milhões, 600 mil, 600 mil, 170 mil. Quando flopa, quando um short dele flopa, dá o mesmo tanto que as views de vídeo longo. Só que quando ele acerta, dá tipo 2 milhões, 3 milhões. São números inacreditáveis. Então, não tem como dizer que os shorts dele têm alguma coisa a ver com os vídeos longos. Não. Imagina, cara, olha que louco. Imagina se todo mundo que assiste um short desse cara aqui, que fica aí na faixa dos 700 mil views, assistisse um vídeo longo dele. Ia ser absurdo. Esse aqui ia ser o maior canal do mundo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Porque mesmo dentro do próprio canal, são algoritmos e públicos diferentes. Mesmo dentro de um próprio canal. Então, sim, o cara aqui, ele tem 4 canais dentro de um. Tem a comunidade também. Lives ele não faz. Você vê esse aqui, já não faz live. Aí outro cara faz live. Olha que louco. E também tem uma bio, ele tem 6 milhões de inscritos. 6 milhões. Imagina se ele fizesse live. Cara, vocês... Eu acho que nem existe um canal no Brasil que chegou nos 6 milhões só fazendo lives. Canais que passaram dos 2 milhões só com shorts. Nossa, são inúmeros. Então, existe... Cara, existe tanta coisa a ser analisada. Não é possível que você coloque isso tudo dentro de uma coisa só. Só embrulhe e tente falar que aquilo é um fato. Não, existe muita coisa por trás disso. E eu sou um cara que só faço vídeo longo. Eu fico imaginando se eu tivesse que fazer vídeo longo, short, live e cuidar da aba da comunidade aqui. Que também é um outro algoritmo de posts, né? É tipo um Facebook. Aquela aba principal do Facebook ou do Twitter. Imagina se eu tivesse que analisar tudo isso sabendo que isso é de maneira individual. Imagina se eu tivesse que fazer todos esses tipos de conteúdo. Daria um trabalho absurdo, absurdo. Bom, Augusto Bax. Um cara também que praticamente abandonou vídeo longo e só faz live. Você pode ver que vídeo longo dele nem tem a mesma frequência que live, tá? Tem bem menos. Mas você vê que a média aqui é 40 mil, 60. Tem uns que vai 20, 50. Quando você vai nas lives... Todas têm 44 mil pessoas assistindo. Olha como a variação das lives desse cara é baixa. Não fica variando. Cara, é basicamente 40 mil em toda live. E isso por meses, talvez anos. Ele já faz isso há anos. E o assunto dele é Bitcoin. Então o Bitcoin tem aquela parada do público. Quando o Bitcoin sobe, todo mundo quer assistir. E quando o Bitcoin cai, pouca gente quer assistir. Só que independente disso, o canal do cara consegue manter fielmente 40 mil pessoas online. Por que vocês acham que isso acontece? No canal de vídeos longos dele, ele não consegue ter essa estabilidade de views. Varia muito mais. Cara, isso acontece porque... Quando você trabalha com lives, as pessoas já têm um horário para assistir. E elas estão ali fielmente todo santo dia. Fielmente todo santo dia. Então sim, os algoritmos trabalham de forma diferente. Agora voltando aqui. No YouTube, tudo é tratado como uma coisa só. Muitas vezes, tá bom? Quando você entra no Analytics, o YouTube não faz muita questão. Apesar de ter sim algumas coisas que mostram de onde vem as views e tal. Ele não faz muita questão de diferenciar isso para você. E muitas pessoas que eu conheço tratam tudo como se fosse a mesma coisa. Quando a gente abre o Social Blade aqui, que não é o YouTube, tá? É por fora do YouTube. Nós vemos que o Pablo Marçal teve 200 milhões de views na última semana. Comparando com o canal do Mabil, o Mabil teve 14 milhões de views só na última semana. Olha que louco. 14 milhões de views só na última semana. Um leigo, quando olha isso aqui, fala... Nossa, o Mabil, ele ganha mais dinheiro que o Pablo Marçal. E... Porque ele tem, né? Ele tem 14 milhões de views semanais. O Pablo Marçal só tem duas. Só que as pessoas desconsideram que os públicos são diferentes. Os algoritmos são diferentes. O Pablo Marçal, essas duas milhões de views dele aqui, vem principalmente de lives. E live é um conteúdo onde a pessoa fica, talvez até por uma hora, te assistindo. O conteúdo do Mabil prende a pessoa por, no máximo, um minuto. Talvez a pessoa assista todos os vídeos de uma vez, mas acho que juntar os 533 vídeos do Mabil aqui não dá o tempo de uma hora de live do Pablo Marçal. Isso muda alguma coisa? Muda tudo. Isso aqui muda tudo. Muda completamente o jogo. Muda completamente. Nós vivemos na era da atenção. É muito mais difícil você manter uma pessoa no seu vídeo por 10 minutos, uma hora, do que um minuto. Certo? Bom, então para o YouTube é uma coisa só, mas para você que é criador de conteúdo faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora a gente entra na parte das estratégias. Cada tipo de conteúdo causa um benefício diferente para o seu canal. Certo? E como eu falei, não tem malefícios de colocar shorts no seu canal. Não tem, porque são algoritmos separados. Tá bom? Isso já acabou. Então não tem problema a sua postagem na aba da comunidade flopar. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Aí nós temos as coisas boas. Por exemplo, os shorts trazem muito mais inscritos, porque eles são muito mais distribuídos. Certo? E eles alcançam o público jovem. Então, aqui a gente vê um benefício de postar shorts no canal. Mais inscritos, público jovem. Vídeo longo dá mais inscritos que shorts, Lucas? Quase nunca. Porque o short tem uma distribuição muito melhor. Então, se o seu vídeo longo for muito bom, Ah, vamos supor que você vai bater ali na casa de um milhão de views no vídeo longo. Com muito trabalho. Mas eu conheço canais que tem dezenas de shorts que passaram de 10 milhões de views. Isso dá muito mais inscritos. Tá bom? E não quer dizer porque você ganhou 10 milhões de inscritos com shorts, que o seu vídeo longo vai ter view, tá? Ajuda, ajuda, mas nem sempre uma coisa leva a outra. Inclusive, o Gorgonoid comentou num vídeo aqui uma vez, que eu falei sobre shorts, que ele converte mil pessoas com shorts e chega a umas 100 no canal dele pra assistir o vídeo longo. Então, basicamente é um funil, né? Você coleta ali milhares de inscritos, mas nem todos vão assistir o seu vídeo longo. Mas os que já vão assistir já vale a pena. Bom, então a short serve mais pra inscrito. Vídeo longo serve mais pra quê? Geração de valor, aumento da sua retenção com o usuário, gerar conexão com ele. Vídeo longo, na verdade, seria o melhor de todos, na minha opinião. Tá bom? Porque o cara que te assiste ali 10 minutos, basicamente, é um amigo seu. Dá pra você tratar ele como um amigo. Mas se a gente for falar disso, a live é melhor ainda. A live é melhor ainda. Inclusive, a maioria dos lançamentos de curso são através de lives. Por quê? Se o vídeo longo gera conexão, imagina falar com a pessoa ao vivo. Então, a live ainda é muito melhor pra monetização, pra vendas. Dá muito inscrito também. Não como shorts, mas a live funciona muito bem. O problema da live é relacionado ao tempo, né? Então, você poderia fazer um vídeo longo e gastar uma hora da sua vida fazendo um vídeo longo e depois você sair pra fazer outra coisa do que fazer duas, três horas de live, por exemplo. E tem a questão também de que o seu vídeo longo, ele pode ser atemporal. A live dificilmente vai ser atemporal, pelo menos eu não conheço pessoas que assistem lives gravadas. Talvez exista aí, talvez você goste disso, mas eu não vejo muito sentido em ver lives gravadas. Eu nunca vi uma live crescer com o tempo, igual um vídeo atemporal. Bom, e também tem a aba comunidade que serve pra engajamento. Tem um canal aqui no YouTube que o nome dele é Impera. O cara faz mais post na aba comunidade que vídeo. Só que o fato dele fazer aqueles posts ali sempre me lembra de que o canal do Impera existe. E quando ele lançar um vídeo, eu vou assistir. Porque os vídeos são bons. Só que direto eu esqueço da existência do canal dele. E eu lembro porque eu vejo os posts da comunidade. Sei lá, acho que eu devo ser o inscrito da comunidade dele ali mais fiel. Porque eu recebo todas as postagens do canal dele. Certo? Então, olha que louco. Talvez o cara seja inscrito de um canal, ele não assiste live, short, vídeo, não assiste nada. Ele só vê a comunidade. Só vê os posts da comunidade. Isso sim pode existir porque algoritmos diferentes. Se o YouTube achar que a live dele faz sentido pra você, ele pode enviar ou não. Então, quem não busca conteúdo, só vai receber conteúdo que o YouTube quer que você veja. Ok? Bom, manejo de tempo. Muitos criadores deixam a qualidade de lado pra usar tudo. Isso aqui é um erro que eu não cometo. Eu não faço shorts, eu não faço lives e nem uso muito a aba da comunidade porque eu não tenho tempo. Como vocês sabem, eu tenho vários canais aqui na plataforma. É basicamente o exército de um homem só. Então, eu não consigo fazer shorts, por exemplo. Não tenho tempo pra isso. Talvez num futuro, com uma equipe maior, eu pudesse fazer. Mas, dependendo do canal que você tem, você pode, inclusive, fazer shorts com os seus próprios vídeos longos ou cortes da sua live. Ok? Dá mais trabalho? Dá. A minha recomendação é, se for fácil pra você, você pode usar tudo. Mas se ficar difícil, se você não tiver tempo, ficar enrolado, cara, foca em um só. Foca ou na live, ou no vídeo longo, ou no shorts. Não vai focar na comunidade, né? Mas se você foca live, vídeo longo ou shorts. E fica nisso até o tempo que você achar que seja interessante. Beleza? Bom, acho que agora deu pra entender aqui a minha visão não só sobre shorts, mas sobre os outros tipos de conteúdo da plataforma. e já vai se acostumando, porque começou a gamificação do YouTube. Então, o YouTube já é uma rede social há um bom tempo. Então, aqui você vai encontrar de tudo. A única coisa que não existe ainda é bate-papo. Mas o chat da live e os comentários dos vídeos estão quase sendo transformados em um bate-papo. Olha que louco. Bom, por esse vídeo é só. Vejo vocês no próximo. Ah, só um detalhe. Lembra que eu falei que eu ia lançar um super vídeo lá no curso fechado que era sobre o novo algoritmo do YouTube? Então, já tá lá aquele vídeo, tá? Se você é aluno, dá uma olhada lá no vídeo. Aula Magna Algoritmo 2025. Simplesmente a melhor aula que eu já fiz. O vídeo tem quase uma hora. E é sobre uma nova coisa que eu achei no algoritmo que vai te ajudar bastante se você tá começando. Beleza? Bom, vejo vocês na próxima e até mais. Tchau. 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 Tchau.